Foram empossados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina novos desembargadores que reforçarão o judiciário no Estado. E entre eles está a primeira mulher indicada pelo Ministério Público. A Corte Máxima da Justiça Catarinense, o Tribunal de Justiça, ganhou oito novos desembargadores. Sete magistrados atuaram em várias cidades como juízes de segundo grau. A outra vaga foi ocupada por Vera Lúcia Ferreira, representante do Ministério Público, onde ficou por 36 anos. Todos os outros magistrados têm na bagagem pelo menos 25 anos cada um. São juízes que não tinham uma unidade própria para trabalhar. Um mês estava no lugar, outro mês estava no outro. E agora, com a transformação, eles vão ter o acervo próprio. O plenário ficou lotado de amigos e familiares. Foi uma cerimônia basicamente simples. Os novos desembargadores entraram escoltados pelos colegas Pedro Manuel Abreu e Rodolfo Tridapalli. Em seguida, todos prestaram um compromisso legal, firmando o termo de posse. E na sequência, receberam a medalha e o diploma do mérito do Judiciário Catarinense. A intenção é continuar trabalhando com o mesmo afinco, com a mesma garra, para tentar possibilitar uma prestação jurisdicional mais qualificada, mais ágil e poder entregar aos catarinenses a justiça que eles merecem.